É, sábado nós estávamos tipo o boy, encostemos as motos, paríamos na frente do parque e o Anderson estava com os trocos, né? Levamos uma caixinha daquela dupla malta, tomamos nozóio de boca, não deu certo, tomemos nozóio, vamos fazer o que? Não é por causa disso que vamos frouxar também, vou plantar fumo, que eu sei que dá tempo ainda, agora se resta de ano, a mulher faz bolacha, faz pirogue, vende para fora, tem que trabalhar, não adianta ficar reclamando, tirar a mão do bolso e ir para o serviço. E aí rapaz, lá no sul nós comemos de tudo lá, não gostamos de fazer costela, ponta de peito, às vezes pega um pão, passa chimia, come com a carne, tem cookie, tem bolo, tem pirogue, tem charuto, tem raviola, o que quer. Agora eu estou fazendo meio que de tudo, né, se quiser me contratar eu corto o grama, eu falo o que quiser, eu faço. E negócio de pintura de casa, você faz ou não se envolve com isso aí? Ah, eu faço daí, é, pintura, é, também faço grafiato. E projetado. Ah, não, mas daí esse aí eu já não manjo, né, já não é comigo. Dozentão o dia. Bom, não, mas daí, ele muda a prosa, né. Perde, três, sabe o que é três? Três térmica. E não vai no banheiro, três térmica. Três térmica de mate, fez uma cedo, uma na hora do almoço, fez uma agora pouco, e tá lá fazendo outro homem, não sei. Eu vou lá tomar com ele, como sou o palhaço. Eu não vou mais em restaurante chique. Pratinho de bosta é quinhentos coto. Pratinho de bosta, que eu digo, é pratinho pequeno, né, não que tenha cocô no prato. Duvidas acertar, o que que eu tô tomando? Me dê um golico, então. Eu sou louco de bão de acertar. Experimenta, então. Oh, mas me dê uma dica, pelo menos. Comprei no rodeio. Ah, mas então é capeta. Xixi da Xuxa. Ah. Mas daqui a época, mais ou menos, que a senhora é. Ih, filho do céu. Eu sou da época que o arco-íris era preto e branco ainda. Os piados tão comentando tudo no busão ali, que diz que você não toma banho nem antes, nem depois que toca. Togou banho hoje? Pois é. Tá catingando. Mas agora eu não sei que diabo que não vieram pro baile, povo. Anunciamos na rádio, divulguemos o dia inteiro. O povo é foda. Dá uma esfriadinha e já não quer sair de casa, né. Ah, louco. É rezar pra não chover hoje, senão não vai dar ninguém no baile. E já vai lá ver que o contratante não pega a metade de jantar, senão tomemos no zóio. Escuta aqui, o meu marido é médico, modelo e ainda trabalha numa ONG ajudando os bichinhos. E ele é toca-gaita? Não. É, então não adianta nada. Ei, ei. Godines. Ah, você não vai me dizer que esse é fundo da grota. É essa mesmo, compa, é essa. Godines. Oi. Só com a gaita de boca não adianta, tem que ser com a banda inteira essa música. Ah, então tá bom, vou chamar os Piala Fora pra vir tocar. Não, ô, espera um pouco. É agora, homem, daqui. O quê? Eu vou nessa gaita aqui, homem. Outro dia você vem com a banda e toca. Ah, tá bom. Ah, homem. Vamos voltar para a Intimédia, senão não adianta. Não tá batendo as contas da consumação aqui. Vinte e nove cervejas e um diamante negro, vamos dar uma segurada, senão vai ficar sem cachê. Os oi não tem que dar uma olhada melhor em si, porque eu nem gosto de diamante negro. Opa, opa, dá licença, que essa eu sei cantar. Deixa pra mim essa. Só pega lá. Ei, mas agora é minha vez, homem. Ah, eu sei que vai cantar essa. Sim, eu vou cantar. Então vou fazer segundinho. Eu vou comer um pedaço de cebola aqui. Nossa, mas... Nossa. Orguém, podia me ajudar a cortar a cebola aqui? Ah, deixa que eu ajudo a senhora aqui. Tá, mas... Loco, quem que fez cebola com a senhora? Você não é de comer, Betê? Ah, não é de comer? Mas é tonga. Ah, mas eu coloquei a faca aqui. E agora eu não consigo nem tirar a faca daqui, ó. Consegue? Deixa que eu tento aqui. Ah. Ah, que... Ah, que... O tio cozido foi conhecer nós no hospital, lembra? Daí ele falou que tava enxergando dobrado. A mãe falou, é gêmeos, burro. Ele falou, mas os quatro? Mas é burro, tio. Olá, ó. Agora eu te pego, homem dos monarcos. Olha, ó. Consegui, compadre. Vamos devagar lá. Ô, tia da puta. Qual o celular que eu perco, homem do céu? Hã? O que é isso? Eu vou dormindo. Não gostou, mulher? O que é que você tá fazendo, homem? Mas você me falou que teu sonho era dormir com o Mano Lima. Pois agora tô eu aqui, ó. Fantasiadito de Mano Lima. E agora você vai ser minha cadeira na banha. Ah, meu Deus do céu. O quê? Não gostou? Você não tem o que fazer mesmo, Jairo. Pelo amor de Deus. Vá dormir. A senhora tá muito modernona. Não é daqui, né? Não, tô só de passagem. Ah, tá explicado então. Pedindo táxi pra ir só da rodoviária até o hotel? Os da duas quadras, só. É que eu sou de Curitiba. Hum, é que eu sou de Curitiba. Mas é fresca. Eu sou muito mais forte que você. Vem aqui experimentar. Vamos ver aqui, ó. Costa. Oh, larga, irmão. Oh, larga, irmão, casaco. Eu tava perdendo e fizemos a mão. É, daí não vale. E nada a ver, eu tava ganhando. O quê, então? É, o quê, o quê, então? Ei, ei, ei. É, vem aqui então se for bem homem. Vem aqui, Jaguara. Vem aqui. É, não sabe nada. Já tu deu uma voadora aqui, viu? Ou, 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 ou. Que tarsa voadora tua, homem? Sem briga, sem briga. Minha nossa, esmalte verde. Não tinha uma outra cor pra pintar as unhas, mulher? Veja que legal, ó. Lançamento, esmalte de erva mate. Deixa eu ver. É o mais novo que tem. Ui lá, parece mesmo uns chimarrãozinho com esses teus dedos de purungo, com a erva em cima. É zetongo mesmo. Mas o certo mesmo é pra nós pegar e sair bem de madrugadito, né? Subirmos pela cela da dona Francisca e vamos olhar nos campos. E as coxias bonitas que tem aí em Santa Catarina até chegar no Paganazão onde vamos tocar o bailão. Chegamos antes da janta. Seu Mano Lima. Seu Mano Lima. O quê, que? E se nós se atrasar e perder a janta? Pois aí, toquemos em janta. Não gostemos por pouco, né, piado? Pia. Tome a água, piazante. Deixa os seus coxas pra nós tomar uma cuba depois. Ainda mais essas que é de vrido, né? Que é boa. Mas eu duvido não ter uns 4, 5 Santo Antônio nesse bolo aqui. Vou cortar aqui, né? Mas que tera faca que me arrumaram pra cortar esse bolo. Parece uma mola de caminhão. Eu já não sei pegar o que faz aqui, Terezinha. O que faz aqui, Terezinha? Aí, ó. Vamos achar o Santo Antônio aqui. Aí, ó. Já cortei tudo errado. Aí, Zé, uma caipora mesmo lá, ó. É errado. Ah, é dos contra, Terezinha? É errado, menino. É desse lado. Aqui, ó. Mas tira a mão daí, Terezinha. É eu que tô cortando o bolo. E agora acho o Santo. É você que casa daí. Mas... Aí não adianta nada, né? E lixe. Aí, Zé, uma caipora, essa pomada. Aí, ó. Ah, parabéns. Pronto. Você conseguiu cortar. Parabéns. Você é a melhor cortadeira de bolo que eu preciso. Parabéns pra você. Boa tarde, dona Beto. Nós somos do Encontro Online. A senhora mandou um e-mail solicitando aí nós achar um par perfeito pra senhora e nós achemos. Ah, que bom. E quem que é o louco? Então, dona Beto, esse aqui é o Gels. Nossa, ele tem 35 anos e ele tá bem interessado, né, no perfil da senhora aí. 35 anos só? É, 35. Meio novão, né? É. Eu achei que era o senhor que tava... Não, não. Eu só acho os casar aqui. Ah, então... Mas o Gerso quer falar umas coisas pra senhora. Oi, Beto. Eu sou o Gerso. Eu sei que parece meio estranho, né, porque eu sou bem mais novo e tal, mas eu realmente gostei da senhora. Achei você linda. Ó. E não é por nada, não é que eu quero trocar o rodo do carro, o meu celular. Gostei de você. Gerso, Gersinho. Você tem idade pra ser meu neto e quer namorar comigo? Vê se pode. Pô, Zoya, eu agradeço, Gerso, mas eu vou pular fora. Eu vou continuar no ba... Festa da comunidade, uma vez nós fomos. Era em louvor a Santos Pedito. O presidente da comunidade que me convidou pra ir lá, né, na festa. Daí ele me colocou numa mesa diferente lá. Ele falou, não, você é diferente. Você tem que vir na mesa especial nossa aqui. Na mesa tava o prefeito, o vereador, a turma lá. E, cara, tratamento diferente. Minha mulher tá aqui, não deixa eu mentir. O arroz que vinha pra nós, parece que tinha o dobro de frango no arroz. A maionese tinha duas flores de tomate. Os homens traziam pra nós carne, balde de cerveja, traziam pra nós, sim. De repente, eles olharam no meu pé. A hora que eles olharam no meu pé, viram minha butina da John Drey que eu tinha. Ele fala, o que que é isso aí, cara? Os caras que trabalhavam na concessionária do John Drey falaram, de onde você ia? Não tem uma dessa? Ele tem... Quem que é esse caboclo? Daí até o gritador de leilão chamou meu nome lá umas quatro, cinco vezes na festa. Diferenciado mesmo a festa. E você tá animado com o teu novo emprego, trabalhando aqui com nós? Ah, eu tô bem faceiro, na verdade, né? Porque fazer parte dessa firma aí não é pra qualquer um, né? Já falei pros piá aí que eu sou fã deles, que sempre foram correria, sempre entregando as coisas, tudo certinho. E quero fazer igual, quero fazer por merecer. As chances que estão me dando aí, sempre quis ser carteiro. E agora vou tá entregando, né? As contas de luz, de água, carta pras pessoas. E é um orgulho fazer parte da família dos Correios. Muito bem, Deus que ajude. Eu não gosto do hospital, mas essa semana eu vou ter que ir lá. Mas vai ir fazer o que lá? Tem que ir visitar um parente meu. Mas o que que tem teu parente? Ah, não come sozinho, não anda sozinho, você caga tudo, você vomita. Nossa, que judiação, mas qual que é a doença dele? Não, não tá doente. É que o Pia nasceu hoje lá no hospital. Ah! Ângela do céu, acho que eu peguei um negócio aqui. Me ajude, pelo amor de Deus, que eu tô aqui lembrando. Poxa, moita do céu. Desculpa mais pra trás aqui pra puxar esse peixe aqui. Ângela do céu. Ah! Ai, 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 segura. Ai, gelado, ó céu. O bote virou. Ah, não, eu tô dentro dele aqui. Ângela, me ajude. Ai, eu consigo levantar. Pare de dar risada, menina, sua diabinha. Ô, caipora mesmo. Eu não consigo equilibrar aqui. Onde que eu sei? Até mesmo que não arrumaram um bote maiorzinho? Tá louco, né, Ângela? Pelo amor de Deus. Quase que viremos, Ângela. Ai, ai, ai. Ufa, agora acho que vai. Ai, Ângela, fica na ponta lá. Olha lá, peguei o peixe. É, pegou mesmo. Ai, sabe, chovei aí. Ai, ai. Mas foi sofrido esse, hein? É que é tão tamanho do peixe. Ui, ui, Ângela. Vamos voltar rapidinho lá, é só porque eu deixei o Fuki tudo aberto. Mas largue mão, homem. Ninguém vai querer roubar aquele Fuki, velho. Deixa aberto. Não é por roubar. Mas vai que cagam dentro. Daí eu que tenho que limpar tudo, Fuki, de novo. Mas você sabe o motivo da tua avó ter morrido ou não? Ah, cada um diz uma coisa, né? Os médicos falaram uma coisa. Até o pai não gosta que comente muito, mas eu vi o chinelo dele virado uns 3, 4 dias na beira da cama ali. E você sabe, né, que chinelo virado e... Mas você acredita nessas coisas, sim? Os onde é que tá a avó e o chinelo do pai virado. Eu não quero falar nada, mas depois que enterraram a avó, eu larguei mão dele. Mas não é possível. Eu sempre escutei que chinelo virado mata a mãe, mas de verdade eu não acredito. Eu prefiro não pagar pra ver, né? Ah, tomar banho? Só pensa em bar? Uma tempestade dessa, garante que nem energia não tem no bar. Mas que tempestade, mulher. Tá louca? Nada a ver. Só uma garoazinha que tá caindo e também se não tiver energia, eu vou lá pra tomar pinga. Não pra tomar choque.